Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo de murder, eu sou a Ruby, qual a mãe de vocês? Deixem aqui nos comentários, eu quero dizer muito obrigada pelos seus inscritos, e para quem não sabe eu estou jogando aqui murder falso, e atualização de Páscoa Vamos ver o que está aqui, olha essa menina aqui, tem que eu morder gente, tem que eu morder, e ela está se confundindo, porque eu acho que essa Vanessa aí que é a murder, ela, fica mais gente que eu estou rouca, socorro Bate aqui, meu Deus, eu estou rouca Meu Deus Minora e minha tosse, tá linda Enfim, vamos ver melhor aqui a próxima partida, eu vou fazer um transição para vocês de milhões, olha Olha isso Take my bills and I have been on the time Gente que texto é esse, eu não vou ler não Apareceu a placa, vou pesquisar no Google Vai ter que pagar uma multa de 300 reais, olha Não peraí, quem vai pagar só eu, porque eu mostrei Cadê a murder? Meu Deus, a murder é uma bicha de geral Meu Deus Meu Deus, ela está... Gente, bugou o negócio aqui Calma aí, a minha... Eu vou fazer o meu canal Minha voz está meio ruim, mas tudo bem Meu Deus Deixa eu baixar o... Calma aí Minha voz Quando a gente ataliza, a gente está aqui com a arma Sei lá o que é isso Calma aí gente que minha voz está louca de novo só Brincadeira, ela não está tão louca assim não E eu vou cortar a parte que eu toço porque... Porque assim Volte Eu não gostei de mudar isso aqui não gente Vou mudar para o que eu estava mesmo. O que será que eu gostei? Não gostei dessa. Meu Deus, não deu tempo de trocar. Aí. Eu sou murder. Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Eu sou boa de murder, gente. Eu não sou muito boa de sheriff, não. Mas vamos ver, né? Já matei um aqui. Isso. Eu vou dar uma dica para quando vocês forem murder. Quando vocês forem matar, já desativa. Já desativa a espada. Eu vou falar espada? Para o vídeo não se desativar. Para desativar a espada na hora. Por causa que se não vamos descobrir. Vamos ver que você é amor. Você tem que ser bem rápido. Por causa que, né? Vamos descobrir. Vem. Falta mais gente. Vamos usar um Rx aqui. Gente, eu não. Vou procurar mais um pouquinho. Gente, eu estou dublando esse vídeo aqui na hora da edição, tá? Por causa que que assim. Uou. Eu estou dublando na hora da edição. Eu estou dublando na hora, gente. Não usar Rx. Cadê? Ela está bem ali, ó. Dá para ver, ó. Mas, gente. Eu tenho que... Estou tentando dar de pinhar o que eu vou falar aqui. Por causa que... Né? Por causa que... Eu vi um vídeo, só que eu tenho que decorar. Eu vou... Cadê, gente? Cadê, gente? Eu estava aqui. Eu vou ter que esperar. Vai, deixa eu descarregar. Não acredito que eu vou ficar roca de novo. Eu não quero. Oi, cadê? Gente, vocês querem que eu grave o marritão? Aquele vídeo do marritão não saiu, gente. Por causa que o vídeo, ele estava... Ele tinha 20 minutos. E ele não estava... O meu... O meu... O meu iPad não estava carregando o vídeo. Oi. O meu iPad não estava carregando. Eu não estava suportando o vídeo de tanta... De tanto que eu estava editando. Aí eu vou ter que gravar de novo. Não. Na verdade, eu não vou ter que gravar. Eu vou ter que editar de novo. Aqui, o house do... A casa, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E já tem um vídeo meu bem louco aqui. Vocês querem que eu mostre? Eu não vou mostrar isso. Eu vou postar. Ele é bem doido. Vocês vão gostar. Eu não sou... Inocente. Espero que eu pegue a gama. Esse vídeo aqui, gente. Eu não vou editar muito. Ele... Por causa que... Senão... O meu... O meu... O meu iPad não vai, né? Provavelmente Quando eu tiver já postado esse vídeo Vai ser um dia depois Ou dois dias depois Ou já Uai Vai já, gente Gente, essa arma Que ela tava Xerife É a 9 mil Ela custa 10 mil moedas Ela é muito cara Eu não sei porque tem uma caixa de Espada lá Eu vou ter que falar espada Porque se não eu vou casar Que vai aqui no eletro vídeo Né, espada É mil moedinhas Mil moedas Socorro Eu sou xerife E eu acho Que eu vou jogar bem de xerife Mentira não Eu sou horrível de xerife Vou cantar uma música Pra eu Pra eu Pra eu Pra eu Pra eu Pra eu ganhar Não, não vou não Cadê o Cadê o Cadê o Marguer A gente Me dá muita agonia Essa Aquela Me dá muita agonia Essa animação De correndo Correndo Dessa menina Porque Eu não sei Me dá agonia Será que dá pra estourar o áudio No microfone Será que eu estourei o áudio Vamos ver Gente, quando eu disse que eu ia ver o áudio Não era pra eu colocar o meu fone No meu olho não, tá Por causa que eu dei o pause aqui no áudio Pra eu ver E não estourou Meu Deus Como é que eu me Gente, vamos finalizar esse vídeo Com um tiro lindo E é isso Bye bye Coxinhas Não, pera Bye bye nada Eu quero me despedir de vocês direito Olha aqui Olha eu Olha eu Que lindo Vou fazer até o emoji Pra vocês É isso Gente Tchau 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 Coxinhas